Jyotish, astrologia vética em gênero sideral, aqui o professor Fernand Loiakon com 42 anos de experiência prática, fazendo mapa astral, previsões, sinastria astral conjugal, astrocartografia, revolução solar, mapa progredido, trânsitos planetários, numerologia, biorritmos, etc. Tendências e previsões para novembro deste ano de 2024. Finalmente aqui estamos praticamente em novembro depois das nossas eleições municipais, agora a corrida pela presidência dos Estados Unidos será determinada, após tantos altos e baixos na luta política, e que acaba influenciando nós brasileiros e o mundo todo. Mas como se suspeitava, os resultados só trarão caos, já que os Estados Unidos estão divididos há um bom tempo. A polarização é geral em todo o mundo, não apenas aqui no Brasil. O lado perdedor não aceitará a perda em paz. E os astros estão nos dizendo o porquê. Marte, o deus da guerra e as eleições Astrologicamente, o planeta Marte revela as tendências raivosas, para onde as eleições estão nos levando. Marte é o planeta do conflito, da raiva, da luta, da agressão e da guerra, mas também rege competição, ambição, esportes e energia. Marte está agora no signo de câncer, signo de debilitação de Marte. Quando Marte está em câncer, tende a expressar as qualidades mais negativas desse planeta, que são a raiva, a ira, a revolta, a discórdia, a guerra. Em 3 de novembro, logo antes das eleições do dia 5 nos Estados Unidos, Marte e Plutão se oporão a 5 graus do eixo câncer e capricórnio. Essa combinação pode ser terrivelmente violenta. Plutão, deus Hades, do submundo das trevas, representa a devastação extrema. E Marte é raiva e ataques. Colocar esses dois planetas em oposição de 180 graus é extremamente ruim e afeta o planeta Terra inteiro, todos os seres humanos. Além disso, Marte está desacelerando para ficar retrógrado a partir do dia 7 de dezembro, intensificando as qualidades negativas de Marte, porque todo planeta retrógrado indica que ele está mais próximo da órbita da Terra, nos afetando mais diretamente. Quando o planeta fica retrógrado, ele amplia sua energia e influência, e isso acentua ainda mais a raiva que estará se formando sobre as eleições, bem como guerras ao redor do mundo, infelizmente. Marte é a economia. No mapa astral vético dos Estados Unidos, Marte estará na oitava casa das crises, transitando sob o Mercúrio Natal, aproximando-se de Rarro Cabeça do Dragão. A casa 8 diz respeito a grandes quantidades de dinheiro do governo, segredos obscuros, corrupções e até mesmo mortes. Portanto, ainda muito mais segredos desconhecidos serão revelados. Isso também pode indicar um grande problema com a economia. Após as eleições, haverá uma mudança gigante para pior na economia dos Estados Unidos, e que acaba afetando a todos nós. Marte e a família. Marte retrógrado em câncer indica uma necessidade de proteção, pois câncer é um signo de segurança e família. Marte em câncer indica problemas em assuntos familiares e problemas com segurança e sensação de proteção. Veremos brigas e divisões na unidade familiar, ou seja, parentes e familiares se discutindo, brigando uns com os outros, o que é muito triste. Bem como a necessidade de proteção contra guerras ao redor do mundo. Plutão retornando a sua posição natal no mapa natal dos Estados Unidos, ou seja, o retorno de Plutão, que é um país que foi fundado tendo como prioridade a liberdade, que está sendo perdida dia após dia. Outra questão que precisa ser mencionada é que Plutão, em trânsito, está fazendo seu retorno final no mapa dos Estados Unidos. Plutão leva cerca de 248 anos para passar por todos os 12 signos do Zodíaco. Esse é o ano em que Plutão retorna na data de nascimento do mapa dos Estados Unidos, de 1676 até agora. Quando o planeta retorna à sua posição original no mapa natal, ele introduz as indicações de que esse planeta significava para o mapa na sua fundação. Plutão, no mapa dos Estados Unidos, na segunda casa do dinheiro, indica uma grande mudança financeira e traz de volta os princípios básicos sobre os quais os Estados Unidos foram fundados. Saturno em aquário. Saturno estará estacionado e virando direto em 15 a 18 graus de aquário no Nakshatra ou estrela Satabisha. Isso significa que a energia de Saturno estará sentida com grande intensidade. Saturno é o planeta da responsabilidade, da seriedade, da disciplina, finais e o senhor do karma. Saturno cuidará de quaisquer dívidas kármicas pendentes na vida de todos. Aquário é o signo da humanidade, da fraternidade, da liberdade e da igualdade. Indica que tudo o que está ocorrendo agora deve acontecer para finalmente trazer a cura necessária para o que aflige a humanidade toda. Às vezes significa que devemos passar por um momento difícil para chegar lá. Saturno promove a cura. Saturno no Nakshatra Satabisha é extremamente importante porque diz respeito à cura. Há muito que deve ser limpo e mudado para promover a cura no mundo, como suprimentos de alimentos, poluição e até mesmo os caminhos da ganância com produtos farmacêuticos. Novas formas de cura com energia começarão a surgir. E a Senakshatra, ou estrela, também lida com tudo que envolve o espaço cósmico sideral, ou seja, astronomia, astrologia e até alienígenas. Esses tópicos estarão cada vez mais nas notícias dos jornais mundiais. Mercúrio e as condições das eleições. Mercúrio, o planeta da comunicação, estará desacelerando à medida que fica retrógrado em 25 de novembro a 28 graus de escorpião. Este é um grau o Gandanta, o que significa que haverá emoções intensas e fora de controle globalmente. Antes disso, em 18 de novembro, Mercúrio e Júpiter se oporão a 24 graus do eixo de escorpião e touro. Isso pode significar que os resultados das eleições podem ser finalizados neste momento, pois haverá muita desconfiança e brigas pelos resultados. Revelando a verdade, haverá uma grande divisão e violência severa nos Estados Unidos em novembro e dezembro deste ano de 2024. Após as eleições. Além disso, haverá uma guerra estourando globalmente. Tudo está ocorrendo para revelar a verdade a todos. A corrupção no mundo e os eventos explosivos começarão com o processo de cura geral da humanidade. Acredito firmemente que o mundo está se tornando um lugar muito melhor, apesar do que estamos observando por fora, nas aparências. Não importa quais sejam suas crenças políticas, essa limpeza é essencial para trazer um novo mundo onde a verdade e a honestidade prevaleçam. A defesa da ética e da moral. Quando estivermos do outro lado, você verá que tudo isso teve que acontecer dessa certa maneira para o grande despertar da consciência espiritual mundial. A posição de 24 graus de Júpiter ativa Saturno Natal na décima casa do mapa astral dos Estados Unidos, bem como Urano e Júpiter, natais de Donald Trump em seu mapa natal. Acredito que isso indica que eles serão declarados vencedores da corrida presidencial a essa altura e, claro, o inferno vai começar a acontecer nos Estados Unidos, porque muita gente não vai aceitar. A coisa mais notável no mapa de Kamala Harris é que ela está no Mahadashi, no grande período de Iraro, cabeça do dragão, e o trânsito de Iraro está agora na sua décima casa, que indica o poder executivo. Muitos podem pensar que isso indicaria uma vitória, mas Trump teve esse trânsito em sua décima casa durante a última eleição e ele perdeu. Haverá muita turbulência nos Estados Unidos por causa dessa vitória de Donald Trump. Preparem-se. Todas as paredes vão cair. Isso prevê muita mudança radical, caos e luta, e que vai indicar altos e baixos na economia. Ele tinha Rahu na décima casa naquela época, o que pode significar uma vitória. No entanto, Rahu é muito imprevisível, pois os nós lunares, Rahu e Keto, são os pontos onde temos eclipses, os grandificadores de mudança. Dessa vez, o mapa historiológico de Trump indica totalmente uma vitória. Ele mostra Júpiter em trânsito na décima casa da projeção política e social, no mapa de Trump, e que tem ascendente em leão, que é muito forte. Para Trump, Júpiter está expectando sua lua natal, e Júpiter em trânsito está expectando o sol e a lua de Trump. O período de reajuste e o choque visto vai incutir nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Criarão caos e instabilidade incríveis, com grandes tumultos e discórdia em geral. Até mesmo a posse pode ser adiada. Muitas pessoas simplesmente não aceitarão esse resultado. Cura futura, a discórdia continuará durante o tempo que a marcha, o trânsito entrar e sair de cânceres gêmeos, no vai e vem. Até junho do ano do fim, haverá muitos atentados contra a vida de Trump, o que mostra o quão odiado ele é no mundo todo. Mas à medida que passamos por esse momento intenso e crucial na humanidade, há um ponto e uma luz brilhante no final desse turno. De outubro a dezembro de 2025, Júpiter em trânsito ficará a zero grau de câncer. Isso começará a trazer cura aos Estados Unidos, tanto emocional quanto economicamente, acalmando toda a raiva. Isso significa que Trump sobrevive, já que seu Saturno natal está a zero grau de câncer em sua 12ª casa. Em 2026, Júpiter em trânsito permanece em câncer, trazendo os Estados Unidos de volta à paz. A cura geral ocorrerá. Então não importa qual seja a sua preferência política, esse processo todo trará no final a paz e a cura ao mundo, porque os pontos sensíveis e doloridos que Marte está ativando agora serão onde a poderosa energia de cura de Júpiter transitará, o grande benéfico. Júpiter estará em seu signo mais poderoso de exaltação em câncer. Isso também significa que haverá proteção e segurança para todos, e que as famílias se reunirão e se unirão. Não deixe que a histeria das massas o afete durante esses tempos difíceis. Tudo passa. Sempre olhe para o futuro sabendo que devemos passar por esse momento caótico crucial para chegar ao outro lado da cura e da paz. O mundo será certamente um lugar melhor depois de tudo isso. Sempre que varremos o chão de uma casa, muita poeira levanta. Mas é um sinal de que a limpeza, a faxina está acontecendo. Que o melhor para o nosso bem maior aconteça. Aspectos diários de novembro de 2024. Primeiro de novembro, a luz estará em gêmeos do nakshatra ou estrela mirigashira. Isso indica um momento para procurar e cavar informações perdidas, que podem completar um quebra-cabeça. Nesse dia você se sentirá criativo e mergulhará na leitura, no estudo, na escrita ou em qualquer atividade artística que você se sinta inspirado a se aprofundar. Não recuse convites para eventos sociais ou festas. Você nunca sabe quem pode encontrar por lá. 2 a 3 de novembro, Júpiter e o Sol em aspecto mútuo a 16 graus do eixo Ares Libra, em oposição. A luz estará em gêmeos do nakshatra Arida. As comunicações serão mais emocionais e mais profundas. A escrita criativa é uma boa maneira de expressar seus sentimentos profundos para amigos e amantes. Júpiter em aspecto com o Sol traz otimismo e confiança, que pode se materializar em oportunidades inesperadas. Reuniões em grupos com amigos podem trazer novas ideias que se manifestam em ganhos financeiros. 3 de novembro, Júpiter e o Sol faz que impulso com Vênus a 1 grau do eixo Ares Virgem e Vênus entra em Virgem. Vênus e Netuno em aspecto mútuo a 1 grau de Virgem e Peixes. A Lua entra em câncer no nakshatra Purnavazo. Você poderá se sentir altamente sensível e vulnerável. Pode haver alguns transtornos em sua casa, em seu automóvel, em sua residência, como quebra de eletrodomésticos e ou vazamentos. As críticas e julgamentos de seu parceiro podem causar mal entendidos nos relacionamentos. É melhor evitar bate-bocas, atritos, discussões, acusações desnecessárias. Tente ser mais paciente e compreensivo. Mesmo quando as coisas estiverem difíceis, treine sua paciência. Lembrando que neste dia 3 de novembro, teremos habilicado a posição entre Marte e Plutão nos signos de Câncer e Capricórnio. Câncer representa a sensação de segurança e de proteção que uma família oferece, que geralmente encontramos nas nossas famílias em casa do lado. Capricórnio representa a vida pública, governamental, política e social, mas mais exatamente o poder executivo. E por isso estamos todos vendo tantas coisas bem estranhas acontecendo em todos os governos e governantes de todo mundo. Uma disputa cerrada pelo poder, pelo controle, etc. O que tem gerado muito espanto e até medo nas pessoas por toda parte. Estes governantes estão agora criando leis para terem controle total sobre o dinheiro de todos, do povo. E isso está só piorando. As liberdades estão sendo retiradas das pessoas em dons homeopáticas e na calada da noite. Certamente isso não vai acabar bem. Precisamos nos olhar mais em pressa, em oração e em meditação, pois agora só Deus mesmo para nos ajudar. Quanto mais pessoas orando, rezando, meditando na mesma hora, em grupo, em conjunto, em todo mundo, mais chances de mudarmos essa triste realidade do cerceamento das liberdades da humanidade. Sabemos muito bem de quem está por detrás desse processo macabro, que é o desgoverno oculto trevoso, que tem dominado, controlado, manipulado os seres humanos por milênios. Agora praticamente todos já sabem disso. Basta ver a perseguição aos religiosos, aos cristãos por toda parte. Estamos vivenciando o final dos tempos, o chamado apocalipse. A separação do joio e do trigo. As pessoas já escolheram o seu lar. A porta da salvação é bem estreita, mas a da perdição é bem larga, por onde a grande Maria está passando, infelizmente. Ficar em cima do muro já é uma escolha por si só. Nada, nada bom. E o mundo precisa de mais amor e menos dor. De mais paz e menos guerra. Teremos agora no dia 31 de outubro, às 8 horas e 21 minutos, a sincronização mundial com a energia divina de Maria de Nazaré. Vamos deixar tocando no ambiente a Ave Maria Instrumental que tem no canal do YouTube. E vamos ancorar as energias divinas, superiores e espirituais da nossa querida Maria de Nazaré, Virgem Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Que estará emitindo luz de paz, energia de paz, de amor, de compaixão e de fraternidade para todos nós. Que possamos ser uma luzinha refletor do amor de Maria por toda a humanidade. Grupo de Luz. Em março de 2020 criei o Grupo de Luz e nos reunimos em oração, em prece e meditação pela paz mundial todas as noites das 20 às 21 horas. Cada pessoa participa a noite que quiser e puder. Estamos firme orando para que essa transição planetária não produza tanto sofrimento como previsto. É como um parto. Grupo de Luz das 20 às 21 horas pelo Google Meet. Ano passado lancei os meus dois e-books fantásticos e meu incrível CD de meditação e de harmonização dos chakras, que tem ajudado milhares de pessoas. O primeiro e-book, o Segredo Revelado, com quem você combina pela numerologia médica, simplificando a numerologia. Saiba com quem você combina através do dia ou da data de nascimento. E o segundo e-book dedicado aos casais, celebido e afrodisíacos pela Ayurveda, que é a medicina natural tradicional milenar indiana, com tudo o que eu aprendi de bom para a saúde, sobre alimentação, etc. Com os médicos indianos, com os vides, tanto na Índia como aqui no Brasil. E o meu CD de meditação, playlist MP3, que se baixa para selar, está em promoção por apenas R$ 67. A prática da meditação produz relaxamento mais profundo que o sono, reduzindo a ansiedade, que reduz a produção dos hormônios do estresse, tais como adrenalina, noradrenalina, epinefrina, cortisol, ácido láctico, etc. E aumenta a produção dos hormônios e neurotransmissores da felicidade e bem-estar, tais como serotonina, nidorfina, dopamina, cetocina, melatonina, etc. O que evita as doenças psicossomáticas, tais como gastrite, úlceres, insônia, hipertensão, enxaqueca, alergias, depressão, síndrome do pânico, imunidade baixa, doenças de pédica, terícia, herpes, queda de cabelo, faziga crônica, medos, robia, baixa autoestima, insegurança, etc. Também lancei o meu CD playlist de ativação e de harmonização dos chakras com 7 bija mantras. E esse CD pode ser baixado por celular, iPhone, iPad, PC, notebook, não me dá. Nesse meu canal do Youtube tem os depoimentos dos meus alunos, amigos e clientes. E aqui estão minhas redes sociais. E namastê. Desejando a todos muita saúde, felicidade, prosperidade e tudo de bom. No próximo vídeo vou continuar abordando esse tema. E para você não perder, se inscreva no meu canal e dê o seu joinha, por favor. Gratidão. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto